O posto Autos da Avenida apresenta mais uma novidade. Abastecendo aqui, você ganha uma limpeza nos tapetes e no interior do seu carro. É isso aí, o Autos da Avenida quer facilitar ainda mais a sua vida. Por isso, você pode abastecer com a melhor qualidade e ótimo preço e ainda sair com o interior do seu carro limpo. Tudo isso enquanto você aproveita o melhor da loja de conveniência. Que tal provar um café quente ou gelado com ovo maltine? Eu já peguei o meu, aliás, é uma delícia. O posto Autos da Avenida fica em Xancherê, na Avenida Brasil. Combustível de qualidade e carro limpo é aqui.